E fala moleque da geração gamer chegando com mais um episódio do Getúlio Ramos Pra quem não tá sabendo, episódio 122 do maior goleiro da história do canal Já superando nossos incríveis Rafa e Rafa Júnior, além do Neto né, o Rafa Neto O gera tá passando todos os recordes, inúmeros de episódios, inúmeros de títulos Mas ele não tem um que os outros, alguns dos outros tem mano Que é a Copa do Mundo de 2034 ou qualquer outra Copa A gente vai em busca dessa Copa ainda, ainda temos gás, ainda temos futebol pra mostrar pros time, pra seleção, pro Tite Então pra isso a gente precisa subir com o Newcastle pra primeira divisão aí na Premier League cara Pra gente conseguir ser convocado, garantir a nossa vaga na Copa do Mundo e disputar o Mundial que é daqui a um ano e meio Tá chegando, é logo ali e pra você que tá mandando a série e tá curtindo com vontade Mano, muito obrigado pelo carinho, detona, explode, arrebenta esse botão do like Me siga lá nas redes sociais e se você é novo por aqui, cara, se inscreve, não custa nada, vai curtir pra caramba São vários vídeos todos os dias e ativa o sininho das notificações Confiram também o meu canal secundário, o Geração Gamer 2 Tá rolando algumas séries lá e em breve terão séries inéditas Lá a gente foca em PSP, em Playstation 2 e quem sabe também até no FIFA cara E no PES aqui também, por que não? E já começamos com o pé direito, mais uma rodada da Championship É o Nico Mou, o T-Made Camisa 31, balance e assina Primeiro gol do Newcastle, ou Newcastle, como alguns pronunciam Tabelinha é marota, bola na frente, batida forte e seca No cantinho, 1x0, vamos que vamos, meu filho Pra cima do Mewal Tem falta pro time do Mewal, vem bola na área, o Gera tá ligado, vamos que vamos, bola no primeiro pau, corta bem a defesa Estamos na busca, mano, de voltar à grande fase que a gente teve aí alguns anos atrás Atualmente o Gera não vive nem de perto os seus melhores momentos E fim de jogo, 1x0 só teve aquele lance mesmo, mas já foi importante demais, que garantiu os 3 pontos pro nosso time Molecada, só uma correção aqui, na verdade não são os 3 primeiros que já vão direto O primeiro e o vice campeão vão direto pra Premier League O terceiro lugar joga contra o quarto, o quinto e o sexto em um playoff Onde o campeão desses 4 aí vai pegar a última vaga Então no total são apenas 3 times que sobem E só os 2 primeiros que vão direto O terceiro lugar vai disputar o playoff Assim como o quarto, o quinto e o sexto Ou seja, nosso objetivo é chegar a pelo menos A sexta posição pra chegar nesse playoff Bora encarar então O Leeds United é jogo no nosso estádio O San James Park Bora pra cima deles, vamos lá Getulhão Tá bem cansado, apesar de ser poupado, cara É meio que ele joga, ele joga a partida Mas a gente simula e ele já não tá tendo muita condição física A chegada aí do Rafinha Ele vai dominando, achando espaço Tocou de lado, vem correndo pro meio Vários jogadores estão na área E eles vão achando muita facilidade pra passar aí da nossa marcação E vem a batida Ele tentou surpreender, mas a gente tava muito bem posicionado ali na trave Não passava nunca, cara E o chute acabou sendo bem torto aí Do cabelo do atacante do Leeds Eles estão tentando bola aérea pra ele Passou direto, é só tiro de meta pro Getúlio Ramos Que aparenta tá um pouquinho gordinho, né, velho Olha, ou é o uniforme do time Ou é o Gera realmente que tá um pouco acima do peso Ainda com o Leeds Rafinha voltou pro Alan Mineiro Vai mandar dali, tentou, não achou espaço Ainda na pressão cruzamento Passou, bola por cima da meta Nossa, o time tá apático hoje, hein, cara O Leeds vai pressionando, vai tocando Posse de bola deve estar nos 80 É que o time deles não finaliza muito Agora finaliza E o Gera defende No escanteio tá aí o Rafinha Bola curta com o Davis Vai tentar, devolveu pro Rafinha Olhou pra área, ele não cruza Ele gosta de carregar a posse de bola Alan Mineiro ainda O Leeds vai tomando conta da intermediária e do círculo ali da grande área Vem bola do Taylor No Rafinha, bateu, dividida é tua A Gera só espera ela cair ali por cima E o Alan Mineiro tem muito espaço Tocou no Roberts Batida central ali fácil pro Gera Tem mais Alan Mineiro Carregou, olhou, tocou, bateu Getúlio Ramos A melhor partida talvez com a camisa do Newcastle Essa aí, a estreia também, né, mano A gente foi muito bem Só não defender o pênalti naquela ocasião Agora essa bola aí foi no puro reflexo Tá lembrando os 26 anos, hein, cara Ele tá lembrando a grande fase, o auge Onde foi três vezes melhor goleiro do mundo Rafinha, bola na área Na dividida sobrou Tira a defesa do Newcastle Ele foi, mano, três vezes melhor goleiro do mundo Sendo que uma das vezes foi o segundo melhor jogador do mundo Só atrás, se eu não me engano, do Cristiano Ronaldo Tem mais um toque, Alan Mineiro A batida, defesa do Gera Eu tô animado, hein, mano Eu tô animado com essa volta pro futebol europeu Ele pode recuperar a grande fase Ou pelo menos chegar próximo dela Tem mais Alan Mineiro Bola ali com o Mancur Deixou passar É o Vickers Aí tocou Alan Mineiro Bateu Nossa Dividiu, voltou Ainda com os caras Rasgada aí Defesa E vai ter mais um ataque, hein Vai ter mais um ataque Alan Mineiro Abriu jogada com o Douglas Aí dominou Cruzando Corte no primeiro pau E vai acabar Fim de papo Newcastle não jogou nada O time só se defendeu aí do Leeds E o Getúlio Ramos fez um partidaço 26% apenas de posse de bola E olha o nosso goleirão Nota 7,5 Disparado o melhor em campo Ele vai destruindo 0x0 É um ponto importante Mas que nos derruba Pra décima segunda posição Désima nona rodada Empate contra o Norwich City Lembrando que são, mano 46 rodadas Tem muita coisa pra acontecer E esse empate A gente subiu uma posição aí Décimo primeiro Senhoras e senhores Posicionados e preparados Para mais um jogo No San James Park Newcastle versus Stoke City E o Gera gostou Dessa camisa amarela, hein, mano Repetindo ela novamente Agora 100% fisicamente Mas com a barriguinha Um pouco avançada Ele tá engordando Isso é evidente Mas até o momento Parece que melhorou, né Ele tá pegando melhor Do que nos últimos vídeos Grande chance Que a gente ia ter, cara Mas saca só O que aconteceu Ele veio tocando A tabela foi boa Aí tentaram o lançamento Não, mano Bateu direto Pro gol E vai girar Vai preparar Pra bater Eram 3 Mano, o que é isso? Que doido Ele recuou Na fogueira A bola E entrando O Gera veio Com a canhota E deu um balão Pro lado Em cima da linha Inacreditável O lance O Stoke City Tenta Bola por cima Volta com o Kluca Bateu Getúlio Defende Tem arrancada ali A batida de longe Faz a ponte Encaixa ela Gera Preciso, mano Sem dar rebote Tem tabelinha acontecendo Muito espaço aí Pro Kluca Mas bateu Bateu na direita O Sema Vai que atua Gera O atacante Tava vindo Ele pega Mas o nosso time Novamente Não tá jogando Reposição ali Não foi bom Não foi nada Nada bom O centroavante Comeu mosca E a gente errou O passe Realmente Mas se recupera Defendendo A fase Tá voltando Olha o que eu tô Falando Fim de jogo Empate garantido Pelo goleiraço O Newcastle Não ataca Novamente Mas seguramos O Stoke City É mais um pontinho Pra conta Um chute só Do nosso time Contra quatro Do time deles Parece que o time Só vence Quando o Gera É poupado Aí a inteligência Artificial da Konami Bota os caras Pra fazerem gol 3x1 Pra cima Do Coventus City Coventus City E a gente volta A subir Décima posição A quatro Do sexto Colocado Que é o objetivo Pelo menos A sexta posição Pra ir pro Playoff final Ficamos de fora Aí contra o Blackburn Mano Por um motivo Muito especial Uma vitória Por 1x0 Subimos pra sétima Posição E agora Vamos encarar O melhor time Disparado Dessa Championship Que é o Everton O terceiro Colocado O Blackburn Mano Era o líder Mas o Everton É o time Que tem mais tradição Vamos lá então Dos jogos mais difíceis Se não o mais difícil Dessa temporada Everton e Newcastle No St. James Park E aí tem jogada Vem tramando Essa Prepara ali Nossa senhora Volta pro gol Eu achei que ele ia bater Saímos de uma vez O gol ficou escancarado Ali Bola levantada Na área Afasta a defesa Do Neal Vamos que Vamos respirar Volta essa Congera E olha lá pra frente Marcação Tá vindo aqui E o tiro dele Foi preciso Demais E vai bater De longe Espalmo Espalmo Getúlio Ramos Sensacional Não é pouco Pra esse goleiro Lendário Do futebol Mundial E na sequência Essa bola Vai pra fora Tem mais tentativa Ali hein Olhou Bateu De longe Gera Encaixa Com tranquilidade Vamos achar jogadores Desmarcados Pra sair na boa Tem mais Everton No cruzamento É o último lance Da primeira etapa Batida com desvio Ah Vai no pé Do atacante Sensacional Essa defesa Essa aí mano Foi demais No reflexo A gente já tava Num canto Porque teve Bola desviada Sobrou no pé Do centro Avante Do Everton O Gera Foi lá Mergulhou E salvou O time Aí o Galeno Tocou Bateu Nossa senhora Agora o desvio Foi muito bom Pra gente A bola foi amortecida Esse canteio Luiz Henrique Bate Gera Sai socando A sobra ainda é do Everton Eles vão pressionando Descem com tudo Até zagueiro Tá ali Bola No Meio do gol Mais por cima Aí tem o Lio Tocou Agora não dá Agora dá Sim senhoras e senhores Agora é oficial Não tem como esconder A melhor fase Da carreira Tá de volta O paredão Depois de viver Momentos tristes Lá no Flamengo Numa má fase danada Hoje pelo menos Tá pegando até vento Melhor em campo Já duas vezes Vem Gera Pra ser a terceira vez Vez aí O craque do jogo O Newcastle Vai defendendo O Everton Vai pressionando E o Gera Vai salvando Tudo que tem pela frente Aí bola com o goleiro A marca Hum Pegou hein Pegou e levantou O Gera Tá chegando ali Vai encarar o primeiro Passou com facilidade É o Hulles John Hulles Mandou pro meio De Peixinho Nossa defesa afasta A sobra ainda é do Everton É o último É a última chance Bola por cima Tirou Vamos lá pra ser Terceira vez O craque do jogo Nesse vídeo É tua Gera Não deixa passar nada Os caras ainda estão Na pressão Já tem Cinco de acréscimo O Juizão gosta De emoção Agora tem fim Finalmente Acaba o jogo Zero a zero Mais uma vez Graças ao Gera O time não perde E vamos que vamos Dez chutes dos caras Melhor em campo Mais uma Pro Gera Sete e meio Tá comendo A bola e mais um pouco Com esse empate Agora faltam Dez rodadas Pro fim do campeonato E mantivemos Aí a sétima Colocação Batemos o Nottingham Forest por um a zero Fora de casa Aí vamos agora Em mano Há um ponto De entrar no G6 Pelo menos Nas três primeiras Posições ali Terceiro Quarto Quinto E sexto Aliás A gente tá no playoff Vamos que vamos Gera Mantém o foco Mantém a fase Que tá comendo a bola Agora tem amistosos Da seleção brasileira A gente ainda tá Sendo convocado Graças a Deus Mas o Brasil Perdeu da Alemanha Por dois a zero E agora vai encarar a Argentina Jogo dificílimo Tu já sabe Mas batemos eles Por um a zero O Gera foi pro jogo Não tomou gol No San James Park Bola rolando Contra o Middlesbrough Middlesbrough Newcastle Versus Middlesbrough Bora que bora Um pontinho aqui Não é bom A gente tem que começar A vencer com o Gera em campo Não é só defesa O ataque tem que funcionar Primeira tentativa Foi deles Nessa batida ali Que o Gera só olhou passar E vamos 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 Newcastle Nick Voldemage É o cara que tá fazendo o gol Voldemage Olha a bola Saca só na tabela Tabela nada Lançamento espetacular Dominando e batendo No contrapé Dois a zero É isso mesmo Ele de novo Nick O terrível E o Newcastle Agora sim Tá fazendo o gol O time parece Que saiu daquela retranca Começou a atacar Dois a zero Grande chance agora De ampliar Fazer o terceiro gol O goleirão A queimar roupa Espalmou ali No susto Pra escanteio É o último lance E da primeira etapa O Gera vem aparecendo Por que não? Por que não Getúlio? Tem boa bola Tem bola na área Tem erro A cabeçada Que bizarro Um minuto de acréscimo Olha o Gera onde tá Olha o Gera onde tá Pede essa Dominou no peito Bateu pro gol Incrível Incrível Como essa bola Não foi na rede Espetacular Foi o domínio No peito Estilo Camisa 9 Quase Quase nosso primeiro Gol aqui na Inglaterra Mas o que vale É que o time Atacou Dessa vez A gente conseguiu Uma vitória importantíssima Na trigésima Quinta rodada E seguimos ainda Em sétimo Mas muito embolado Cara Abrimos agora Cinco do oitavo Mas lembrando Que precisamos Ficar pelo menos Entre os seis primeiros Porque senão Não adianta de nada A gente não sobe Não briga Não tem chances De chegar A Premier League Tamo junto sempre Próximo episódio Tu já sabe né Vai ter muita emoção Aliás já tá tendo né 4x0 Contra o Bristol City É o jogo Que a gente foi poupado E o Newcastle Tá em quinto Cara se a gente conseguisse O segundo lugar Não tinha playoff Mas se manter aí Entre os seis Já é um grande negócio A gente vai brigar Pelo título Agora sim Até a próxima molecada É com remoção De verdade